Música O vento levou teu pranto, o teu encanto e o batom Voltamos com o programa Sena Aberta e nessa edição meu papo é com o jornalista Diego Lopes A gente fala de música, som do Piau e muitas coisitas más, né? Em relação a cultura piauiense Você falava da dificuldade, Diego, de conteúdo de novos artistas O que você tem feito para vencer isso? O que eu tenho feito para fazer realmente é um verdadeiro garimpo, né? Porque eu tenho procurado sempre inovar com a página E eu fiz uma enquete provocando ao público se eles queriam algum outro conteúdo Além daquele que eu havia proporcionado Se eles topariam clipe ou músicas dentro da página E foi unanimidade, 100% das pessoas votaram que queriam clipe E eu tinha muita vontade de trazer clipe para a página Porque eu vivi um momento na história da música piauiense Sobretudo na minha adolescência Que existia um verdadeiro turbilhão de produções de clipes E esses clipes estavam completamente adormecidos A gente ficava aguardando Aguardando Eles anunciavam no início da semana E era uma expectativa gigantesca Ia para a show Você lembra de algum que tenha realmente assim? Lembro Sabe, você tenha ficado ansioso esperando por essa produção? Lembro Bem melhor da Manu Crispim Olha É um clipe do começo dos anos 2000 Eu era super fã da Manu Crispim Super fã mesmo Lamentei bastante quando a banda se desfez Na versão original Quando fazia a banda é música autoral Agora voltou com a formação nova Mas fazendo cover E eu estava muito afim de procurar De colocar o bem melhor na fanpage Porque eu era fã da banda Eu gostava muito do clipe E eu fui garimpar Foi um verdadeiro garoto Os artistas da banda Você está fazendo isso praticamente sozinho? Eu sou muito ciumento Eu sou muito perfeccionista Tem postagem, por exemplo Que eu faço 3, 4, 5 vezes Porque eu não gostei Já teve postagem que eu programei E no dia que era pra sair Eu desfiz e fui uma outra Porque eu não tinha gostado da arte Eu sou meio chato pra caramba Com relação a isso E eu fui atrás do clipe bem melhor Foi um dos primeiros clipes que eu coloquei E isso é que eu gosto Do retorno do público na página Eu fiquei impressionado com a repercussão Foi um clipe que teve quase 40 mil visualizações Você acha que de uma maneira geral Mais de 40 mil visualizações, né? Esse é o único clipe O único clipe Você acha que de uma maneira geral Não só pela música piauiense Mas pela música brasileira Está havendo um resgate Às origens De certa forma A gente vê muito Esse culto aos anos 80 Que é Esse é o concur Mas a gente tem visto Busca por outros conteúdos De anos passados Eu tenho percebido Que sobretudo a indústria fonográfica Ela tem se comportado De uma forma Digamos, retro, vintage Procurando resgatar Ou fazer com que Tendências que foram Décadas anteriores Voltem Com isso Atualmente O que eu tenho percebido Na música piauiense Tem sido uma tentativa De seguir Alguns conceitos Contemporâneos Digamos assim Tem bandas, por exemplo Que só lançam músicas Em plataformas digitais Tem uma banda chamada Guardia Nova Guardia Tem a Veia Sônica também Que eles O conteúdo deles É todo disponibilizado Em plataforma digital Até onde eu li Posso estar equivocado Mas até onde eu li Eles nunca fizeram Um show presencial E é uma banda Que tem apostado Nesse conceito Que tem apostado Nesse formato De produção E a repercussão É muito grande Já li algumas críticas Em sites nacionais Inclusive a respeito Dessa banda Sinal de que Eles tem cativado O público Vamos passear mais Pela Sônica do Piau Vamos passear mais A gente consegue encontrar Informações sobre as bandas Além do conteúdo? Além de conteúdo Além do conteúdo musical Além do conteúdo musical Eu tenho procurado Sempre anexar Esse conteúdo Um pouco da história Daquela banda Um pouco da história Daquela música Às vezes eu consigo Esse conteúdo Não é tão fácil assim Mas quando eu coloco O videoclipe Sempre conto um pouco Da história da banda Coloco o ano Que o clipe foi produzido Coloco os créditos do clipe Ou seja, o público Também pode ajudar Chega lá Olha, banda tal Queria acrescentar Já te viram várias vezes Assim que eu comecei A Sônica do Piau Eu recebi uma crítica Muito grande Eu sabia que essa crítica Ela viria A partir do momento Que a página Ficasse conhecida Que as pessoas Sempre questionavam O crédito de letra Em música E eu não colocava Eu colocava O título da música Eu colocava o intérprete Na postagem Sempre tem a assinatura Do intérprete Ou do cantor Ou de uma cantora Ou de uma banda Mas as pessoas cobravam Sim, mas essa música É de quem? O intérprete é que fica Sendo o dono De certa forma E engraçado Que esse Este feriado de Terezina Eu vi muita gente Cometendo um equívoco Por isso Eu vi gente Fazendo homenagem A Terezina Usando a música Terezina Que é do Aurelio Melho Do José Rodrigues Dando como nome Um outro artista Que já era um intérprete Muito conhecido da banda E aí eu falei Ó, essa música Não é de fulano Eu sei o que eu tô falando Mas eu acho bom isso Porque você acaba fazendo Com que as pessoas Tomem conhecimento E consequentemente Não replicam Informação equivocada Que reforce Esse equívoco Em outras pessoas Que talvez pensem o mesmo Pelo fato do intérprete Ter essa música Mais conhecida Na sua voz Beleza As pessoas que quiserem De repente Fazer uma colaboração Com a ação do Piau Manda mensagem Pra onde? Faz o que? Como é que se comunica? Tá totalmente aberto Totalmente aberto É uma página Que não tem preconceito De estilo musical algum Já passou brega Já passou forró Já passou rock Já passou shot Já passou baião Já passou heavy metal Já passou hardcore É uma página Que toca de tudo Porque a proposta dela Realmente Esse é um espaço De valorização da música Independente de qual estilo seja Independente da quantidade De público Que esta música tenha É um espaço Completamente democrático E livre Pra que o artista Piauiense Se sinta representado Nessa plataforma E além disso Uma das propostas da página É tornar-se um espaço De memória Nesse ambiente digital E aí os contatos? Os contatos As pessoas podem manter Contato diretamente Pelo Facebook E pelo Instagram É uma página Que existe no Facebook E no Instagram O público já tem cobrado O endereço tá aí O público já tem cobrado Outras plataformas Mas ainda não consegui Dar conta Já pediram o Spotify Já pediram o canal No YouTube Mas é muita coisa Que eu sozinho Pensa se você estiver No Snapchat E tem que estar Todo o tempo Olha, acabei de postar A tua música agora Não dá É muita informação Então eu tenho utilizado O Facebook E o Instagram E eu percebo Que a resposta E o alcance Do Facebook É muito maior É muito maior É muito maior Eu já tive postagem Uma única postagem Que teve mais de 130 mil visualizações E o Facebook Associado ao Instagram É quase imbatível Quase imbatível Mas a vantagem do Facebook Do meu ponto de vista É que quando esse conteúdo Existe um engajamento Com esse conteúdo Ele sobe na timeline Das pessoas E mais pessoas Tem alcance O Instagram não Você coloca Ele vai descendo E ele não sobe Ele vai descendo Vai descendo Vai descendo Então por conta disso O Facebook Tem sido mais valorado São as tuas Daqui a pouco a gente volta Com a música Para a gente encerrar O programa Mas fotografia Gosto muito de fotografia Sala de aula Sala de aula Eu gosto muito de Na verdade eu gosto Muito da arte Piauense como um todo Talvez eu seja Um artista frustrado Na minha adolescência Eu tentei fazer violão Aprendi Eu tinha muito amigo Que tocava em banda Na adolescência E acho que por conta disso Isso acabou refletindo Talvez até na própria Pagina sonopial Que apareçam mais artistas Frustrados como o Diego Para criar projetos Semelhantes Mas eu também gosto Muito de arte Na verdade tem uma relação Muito grande Com as identidades Piauense Seja ela qual for A minha tatuagem Aqui é a prova mais viva De que esse estado Está sempre comigo A todo instante Eu procuro estar sempre Valorizando e reforçando Esses valores Essa aqui também É muito bonita Essa aqui na verdade Ela tem a marca Da sonopial Ela está aqui Diretamente Isso aqui É um grafismo indígena Que tem representação Com elementos da natureza E o peixe está aqui também Mas eu gosto muito Das artes plásticas Também em Piauense Sou apaixonado Pelo Nonato Oliveira Falando de tatuagem Inclusive já pedi Uma autorização dele Para tatuar uma imagem dele No meu braço Já tenho essa autorização Acho que brevemente Está vestindo a camisa Como a arte do Dome Estou vestindo Camisa com a arte do Dome Então se eu estou Sempre procurando Dar visibilidade De alguma forma A essa arte Não pura e simplesmente Por ser um cara Que se encanta Com essa arte Que se encanta Com essa produção Mas por perceber Que existem muitas riquezas No nosso estado E acaba se tornando Porta-voz E que De certa maneira Espero que sim Talvez Despretenciosamente Você está atuando Na sala de aula? Estou dando aula Na UESP Curso de comunicação social E eu tenho dado aula Também sobre mídias sociais Então você passa Essas ideias Piauíenses Sempre que eu falo De mídia social Sempre que eu falo De alguma coisa Que tenha muito a ver Com o Piauí Obviamente que eu dou Lá uma cutucada Fazendo com que as pessoas Uma coisa que eu tenho Trabalhado muito Em sala de aula É filme Eu adoro usar filme Na didática E eu só uso filme brasileiro Nossa Também eu tenho um pouco disso Eu coleciono filme nacional Tem mais de 300 filmes em casa Você tem que voltar outro dia Para a gente falar Então eu levo esses filmes Sempre quando eu vejo Tem alguma temática Que tenha a ver Com alguns filmes Que eu tenho em casa Eu levo para saliado É algum piauiense? Adoro Agora mesmo Estou orientando o TCC Teve um aluno Que me pediu Uma indicação De uma edição Num formato Que ela havia pensado Para o TCC dela Para o documentário dela Eu falei Um corpo subterrâneo De Douglas Machado Pode assistir Acho fantástico Aquele filme do Douglas Para mim É um dos melhores filmes Do Douglas Eu diria o melhor filme Do Douglas que eu gosto Tenho quase todos Aquela coleção Série literatura Tenho quase todos Tenho um supriano Tenho um corpo subterrâneo Também Mas para mim Um corpo subterrâneo É imbatível A proposta daquele filme Como ele discute A morte naquele filme Para mim é muito sensível Eu acho poético Acho linda Sou encantado com aquele filme E já indiquei Para orientação Para as pessoas Assistirem E se inspirarem A fazer seus trabalhos também Bom E tudo que você faz Tem trilha sonora Principalmente Da ação do Piau Tem Para a gente encerrar Convide o público Para acompanhar esse trabalho Bom Você que está assistindo o programa Quero convidar você Já que você gosta de música piauense Assim como eu Se identifica com o que é produzido aqui Você acessa o Facebook O Instagram Muito fácil de acessar Facebook.com Barra Sonu Piau No Instagram Arroba Sonu Piau Lá você vai acompanhar Muita música piauense Tem música Tem clipe Tem uma série de conteúdo Para você acompanhar Interagir E replicar Fazendo com que Essa nossa música Chegue cada vez mais longe Nesse ambiente digital Muito obrigado Eu que agradeço Olha o nosso Cena aberta Fica por aqui Você já sabe Toda sexta-feira As nove da noite Tem cena aberta inédito Para você conferir Mas também tem a nossa edição Reprise aos sábados Às 17 horas E 45 minutinhos E depois a gente disponibiliza No Facebook Para todo mundo assistir Em qualquer lugar A qualquer hora Vou ficando por aqui A gente se vê no próximo encontro Próximo sexto Até lá